Música Nesse sábado, dia 8 de abril, houve uma ação no Parque Ecológico da Zona Sul com o objetivo de incentivar a adoção responsável de animais e também para divulgar o projeto Guarda Canina que vai ser implantado graças a uma parceria do Clube do Cão com a Polícia Militar O projeto Guarda Canina é um projeto que foi desenvolvido para ser agregado às nossas redes de proteção preventiva já existentes Então esse projeto vai ser somado ao que a gente já tem de orientações de segurança aos integrantes da rede e nesse projeto a gente vai procurar orientar os proprietários, os tutores dos animais a participarem de treinamentos onde esses cães vão ser adestrados eles vão ter o mínimo de treinamento para eles passarem a ser cães de alarde O que é isso? Vão ser cães que vão ter condição de dar um aviso sonoro caso eles verifiquem que a casa onde eles moram possa ter algum tipo de invasão algum tipo de anormalidade ali naquele ambiente então eles vão ser treinados para a parte disso eles poderem acionar os seus tutores ou até a vizinhança A meta é treinar animais de moradores de bairros da Zona Sul de Poços para que se tornem cães de alarde e com isso possam ajudar na proteção das residências e dos moradores O cão de proteção é aquele cão que a gente vai ensinar o cão a morder ou seja, o cão que a gente ensina a morder, ele vai ter prazer na mordedura então dessa forma, se ele tem o prazer em morder ele pode estar mordendo uma criança ou alguém da família porque ele gosta é uma sensação prazerosa então é o que a gente não quer esse tipo de comportamento pro cão de alarde é aquele cão que a gente vai fazer o condicionamento operante e ensiná-lo em determinadas situações de pessoas estranhas pessoas invadindo a residência, ele tendo a recompensa pra avisar, pra latir e o apoio junto à polícia militar que já tem o sistema de vizinhança segura o próprio vizinho vai ver, ó, tá latindo diferente então já faz, avisa, né, o serviço de segurança pública que algo tá acontecendo de errado naquela residência e fazer esse treinamento pra esse cão latir somente em situações inesperadas pra não ser também esse cão que tá latindo toda hora é como dando a vizinhança, que daí não é cão de alarde aí é um cão chato Olha, eu acho muito bom porque vai ensinar, né, os nossos cachorros e também tirar alguns cachorros, né, que vão ser pra adoção e se humilhante vai pensar duas vezes ao entrar na residência e que tiver o cachorro Acho que é muito importante, que é um trabalho inovador, né que a polícia, juntamente com a PUC tá trazendo pros bairros, né pra trazer uma certa segurança, né pros moradores, né e também, ao mesmo tempo você vai estar tendo um conhecimento melhor sobre o seu pet, né então eu acho que é muito válido esse projeto Obrigado 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 Obrigado